Salve, salve meus queridos! Estamos agora na segunda vídeo-aula de Wordpress mais WooCommerce e a gente já está aprendendo a criar nossa loja. No vídeo anterior a gente falou que existem dois métodos importantes para a gente fazer a instalação. Um é através da hospedagem, que é o método mais fácil que a gente recomenda. Então a gente já acredita que vocês já tenham feito os passos anteriores que a gente mostrou de escolher o domínio, escolher a hospedagem e já vai mostrar como fazer a instalação através da hospedagem que a gente escolheu foi a Hosted. Agora, se vocês quiserem fazer a instalação manual aí no seu computador, criando um servidor local dentro do seu PC, você também pode e você vai acessar esse vídeo no link na descrição ou no nosso site oficial guarapa.com.br. Antes de te mostrar a gente já entrando, eu vou mostrar como é sempre a gente fazer a instalação. O primeiro passo é a gente entrar no hosted.com.br para que a gente entre na nossa conta. Eu acredito que você já tenha feito a sua conta na vídeo-aula anterior. Depois, a gente vai ter o login do nosso painel. A gente vai colocar o nosso e-mail e seia. Esse painel aqui, eu vou ensinar para vocês criar um atalho na sua área de trabalho para ficar mais fácil toda vez que você precisa entrar. Então, da próxima vez, a gente já entra direto aqui. Assim que a gente efetua o login no painel, a gente tem essa tela inicial. Se você entrou a primeira vez, ele vai te pedir para fazer alguns ajustes, principalmente em relação ao seu domínio. Eu acredito que vai pedir para colocar o seu CPF, algumas informações que você não colocou. E ele vai mostrar se já foi processado o pagamento, se já está tudo certo. Lembrando que o seu domínio é o nome do seu site. Essa é a tela inicial e a gente pode entrar em domínios. Esse menu horizontal aqui da host, ele é bem fácil da gente acessar o que a gente realmente precisa. E a gente vai entrar em domínios. Aqui tem os nossos domínios ativos. Lembrando que dependendo do método de pagamento que você fez para comprar o domínio, existe um prazo de processamento. Aqui você vai ter todas as informações. E qualquer dúvida, você pode perguntar a um atendente clicando nesse ícone aqui embaixo que você vai ter acesso ao suporte. É só falar o que aconteceu, explicar tudo certinho que o atendente vai lhe atender. E o atendimento é 24 horas. O próximo link que a gente vai acessar é hospedagem. Dentro de hospedagem, a gente pode gerenciar o nosso site. E aqui dentro vai ter o auto-instalador que vai permitir a gente instalar automaticamente o WordPress. Assim que você acessa, é só a gente descer a página. Depois a gente vai ter o auto-instalador que a gente clica aqui. E por último, a gente pode instalar o WordPress clicando em selecionar aqui. Agora que eu já te expliquei todos os passos, vou te mostrar de uma forma bem simples. E com poucos cliques, você já cria sua loja virtual. Então eu vou clicar em entrar. Nessa página, como eu falei, a gente vai criar um atalho. Indo no navegador Chrome, que é o que eu estou utilizando. Com os três pontinhos aqui à direita, mais ferramentas, criar atalho. E se você quiser abrir isso aqui como uma janela, lembrando um aplicativo, a gente clica em abrir como janela. Assim que você fez esse passo, a gente pode vir aqui embaixo e fixar na barra de tarefas. E ele sempre vai estar aqui embaixo quando a gente precisar acessar o nosso painel. Com o meu e-mail sempre enchido, a gente vai acessar. Agora vamos entrar direto em hospedagem. Vamos entrar aqui em gerenciar. Descer a página. Até encontrar o auto-instalador. Aqui temos como instalar o WordPress. O e-commerce mais o WordPress também. Mas vamos escolher o WordPress. E o e-commerce é tão fácil da gente ativar. Que é só ativar um plug e pronto. Essa parte é a mais importante para fazer a instalação. Então todas as informações que você preste aqui são importantes. Se você não tem nada instalado no seu site, não tem problema. Essa opção está marcada. Sobre escrever arquivos existentes. Só que no meu site já existe o guarapo.com.br. Que é o site do nosso projeto, dos cursos, dos notícias e tudo mais que tem nele. Então eu não posso deixar essa opção aqui marcada. Como eu já tenho um site, eu vou criar essa instalação em uma subpasta. Algo semelhante que funciona dentro do nosso computador. No nosso computador a gente pode criar uma nova pasta. Digamos que essa pasta seja o guarapa.com.br. Dentro dessa pasta eu posso acessar ela. E aqui dentro eu posso criar uma subpasta. Então essa subpasta vai ser chamada de loja. Tudo que está aqui fora, os arquivos do site. Se tiver arquivos assim como de texto, vários arquivos. É o site guarapo.com.br. Que já está funcionando tudo certinho. E essa nova instalação vai ser criada separadamente dentro dessa pasta. Então visualmente, dentro da hospedagem, dentro lá dos arquivos do site, é assim que funciona. Então é só eu colocar aqui minha subpasta. Se vocês quiserem um diretório principal, não coloque nada aqui. Se você tem um pouquinho de dificuldade de criar senha segura, de memorizar. Eu recomendo que pelo menos vocês criem um arquivo de texto dentro do seu computador. E coloque usuário e senha. Esse usuário e senha é o usuário para acessar o painel da sua loja. Então toda vez que você entrar na loja, você vai ter uma senha somente para ela. Que é diferente da senha do painel da Hostage. A Hostage você tem um usuário, tem uma senha para você gerenciar a sua hospedagem. A sua loja virtual, que é feita através do WordPress, ela tem uma senha de acesso somente para ele. Então entenda que são duas senhas diferentes. E a gente recomenda que você crie senhas diferentes para sites diferentes. Para ficar mais fácil, a gente pode vir aqui numa pasta. Clicar em novo. E documento de texto. E colocar aqui acesso. Dentro desse arquivo de texto, a gente pode colocar usuário. E colocar o nome desse usuário. Por favor, não crie usuário admin. Que é o mais padrão. Já fica como uma falha de segurança. Então a gente vai criar um usuário diferente. Então pode ser o seu nome. Mais um número. Você que vai escolher. Depois você vai criar a senha. Essa senha, se você puder combinar letras minúscula, maiúscula e um caractere especial. E depois você colocar uma palavra que te ajude. Mas sempre com essa combinação de minúsculo e maiúsculo. Vai ter uma segurança maior na sua loja. Isso é importante. Não coloque data de darcimento. Não coloque admin, admin. Não faça isso. E olha que com grandes sites, já aconteceu problemas. A senha ser admin. O e-mail desse usuário. A gente vai colocar o seu e-mail pessoal. Que você tem acesso. Então você vai colocar o seu e-mail. Que provavelmente é arroba gmail.com. Ou outra terminação. E aqui do lado. A gente vai colocar o título do site. Esse título do site. É bom você especificar o que vai ser ele. Se é uma loja de roupas. Se é uma loja de produtos virtuais. O que for seu site. Você especifica aqui no título. Coloquei aqui loja Guarapa e Dedo Bem. Lembrando que essas informações. Se vocês quiserem editar depois. É muito simples. Dentro do painel do WordPress. O idioma. A gente já vai escolher o nosso português do Brasil. A gente pode mudar aqui. Como vocês podem ver. Aqui em banco de dados. A gente vai deixar criar nova base de dados. E a gente vai colocar uma senha. Somente para o banco de dados. Que é diferente do usuário. Lembrando que dificilmente. Você vai precisar acessar o banco de dados. Da sua hospedagem. Aqui embaixo. A gente pode deixar marcada. Essa opção. Para ele atualizar apenas a versão secundária. E tudo preenchido. A gente já pode clicar em instalar. Agora que concluiu a instalação. Como a gente vai acessar o nosso site. A nossa loja. Vou te mostrar agora. Assim que ele instala. Você vai perceber que aqui do lado. A gente pode acessar o WordPress. Que é a nossa instalação. Que a gente fez agora. A gente pode voltar aqui em cima também. O local. Ou a gente ir para o painel de controle. Se eu entrar no painel de controle. Eu tenho aqui o nosso WordPress. E eu posso entrar no painel de controle do WordPress. Para ver mais informações. Aqui à direita. A gente tem a opção. Editar site. Fique tranquilo. Que quando a gente entrar no nosso site. No WordPress. A gente não precisa mais entrar aqui. No painel da hospedagem. Como eu falei que o site. Guarapa.com.br já existia. Eu criei. Numa subpasta. Chamada. Loja. E para a gente acessar. A nossa subpasta. A nossa subinstalação. A gente vai acessar. Aqui à direita. Que a gente tem todas elas aqui. A gente vai acessar aqui à direita. E se vocês olharem. Está aqui. Guarapa.com.br Barra. Loja. Que foi a instalação que a gente fez. E agora. Eu posso clicar. Editar site. Como vocês podem ver. Aqui temos o nosso site. Que é o nosso domínio. Barra. A subpasta. Que eu coloquei. Barra. WP. Admin. Isso aqui. Para a gente configurar a questão do céu. Só que a gente pode pular por agora. Só voltar para o painel. Já estamos no nosso painel. A gente vai entrar aqui no começo dele. No início do painel. Se aqui tiver muitas opções aparecendo para você. É normal. Porque a gente está entrando a primeira vez. E tudo aqui. A gente vai aprender a personalizar. Inclusive. Colocar no painel. A sua logomarca. Eu vou clicar aqui. Dispensar. Essas informações. Tudo aqui que está aparecendo para você. A gente clica nessa setinha para cima. Para que fique visualmente. Mais fácil aqui. Pronto. Principalmente. Se é a primeira vez que vocês estão entrando no painel. E o painel. Ele tem uma opção aqui do lado. Que é recolher menu. Então. Ele não te mostra tanta informação. Que a gente não precisa agora. E a gente vai entrar no nosso site. Esse aqui é o painel. Do seu site. Como a gente falou. O WordPress. Ele é o gerenciador de conteúdo. Um CMS. E agora. A gente vai instalar a nossa loja. Só que. Antes de ativar a nossa loja. A gente pode ver o site. Como ele está no momento. A gente vem aqui em cima. Visitar o site. Esse é o site. Sem nada. Só com aquele título. Que a gente colocou. E algumas informações. A partir de agora. A gente vai aprender a colocar os nossos produtos. Dentro do site. Colocar o tema. E personalizar ele. E para a gente fazer isso. A gente precisa instalar um plug. Um plug. Basicamente. É um complemento. Para o WordPress. E existem muitos plugs. Mas não é bom. A gente também. Instalar plugs demais. No próximo vídeo. Vamos ativar. O WooCommerce. E você. Que está começando agora. E quiser ver. Todas as videoaulas. E todos os nossos tutoriais. É só acessar o nosso site oficial. oarapa.com.br Música Música